E fala aí rapaziada do canal Eu gostaria de fazer pra vocês mano que o canal vai votar MC na escola rapaz vai votar MC na escola vai votar vários conteúdos que era de lá de trás Vai votar tudo mano Vai ser igual aqueles lá galera que eu fazia Tá ligado? Fazia vários personagens, fazia tudo Então é nóis galera, vai votar MC na escola parça Porque tipo assim mano Ó Colegre, tô passando ainda mano Me trazer, tá ligado? Algum Algum diazinho de vida do crime E outras lá Tá ligado? De um breve de lá galera Eu quero marcar um dia, tá ligado? Pra eu trazer vida do crime E porque também não tá dando muito pra gente tá gravando vida do crime Então eu pensei em votar É... É... Tá ligado? Os conteúdos de antes, tá ligado? MC na escola Vai votar caralho Tá pesadão pra escola Tá ligado? A aula começou já A aula vai votar Então Pesadão 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 Então é semana galera Se for o vídeo Pra você gostar todo Eu tô andando pra lá Porque tá ligado Então galera Vai ter MC na escola Vai ter sim parça Galera Ativa o sininho da notificação Pra você não perder MC na escola Que vai sair hoje de noite É nóis? Valeu? Porra cara De novo mano Tá ligado?